Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Mas é tudo K2, né? Tão tudo de K2. Tão trolando. 3 K2 e um Jester Agora eu tô de ATM Vamo rodar pela esquerda aqui, D6, F6 É por baixo, né? D6 e E6, não sobe não, vai pro baixo, tá pecando Vamo ver se eu estipo até alguém Um outro vai em cima Viu que está em cima de um shooter Fui, né? Viu que você vai seguir? Viu que vieram fazer? Viu que você quer ver? Viu, tá peças indo Viu? Que que você quer ver? Viu? Viu, sei que eu tô com a linha do gás Tô com o golpe de cima ECO, ECO pessoal, o varal deve ser... desde o rolo Está todo lugar para os vestidos, dá para tirar O lugar dele é perfeito para a TN A TN vem baixo ECO, ECO, ECO Índigo NerdCat ali ó A gente viu ali ó Ele não viu ali ó I'm right behind the wood Oooo, ele descends a new one Um assaltão pegou de jeito aqui. Eu tenho um target H e Highlander para cima de vocês. Foi esse filho da mãe que me matou, vinga eu ai! O enemy 2 está chegando para eco 5, eco 4. Eu vou cobrar novamente. Eles estão aqui, velho! Eu vou cobrar novamente, velho! Eu vou cobrar novamente, velho! Tem um Mark II para cima de vocês. Eu vou cobrar novamente. Não tem nada, não tem nada Jesus, Jesus Tu mata ele, Léo, pode para cima, tu mata ele, Léo, vai Ah, os ATM é foda Cara, eu não acredito que esse Highlander ainda está vivo, mano Beleza Esse sacanho me matou no começo da partida, cara Eu acho que foi ele Beleza, ganhamos Olha o alô, hein Tchau 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 Tchau